Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Olá, pessoal. Durante os últimos dias, eu vim algumas vezes aqui para falar a respeito do pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem 2019. Muito bem. Se você fez a solicitação, conferiu lá no site, viu que o pedido foi aprovado e está tudo nos conformes, que bom. Agora é só aguardar o período de inscrição do Enem, que vai do dia 6 ao dia 17 de maio. Mas se por acaso a sua solicitação de isenção da taxa tiver sido negada, preste bem atenção, pois já está aberto o prazo para o recurso, que vai até o dia 26 de abril. E deve ser feito no mesmo endereço eletrônico, enem.inep.gov.br barra participante. E fique atento, pois o resultado sai no dia 2 de maio. E fique atento, pois o resultado sai no dia 2 de maio.